Mais um Pokémon chegou, o Pokémon Unite, e hoje tá na hora de trazer o guia completo dele. Fala galera, aqui quem fala é o Lords, e no vídeo de hoje vocês vão ver o guia completo do Egg Slash no Pokémon Unite, então, bora pro vídeo! O Egg Slash é um Pokémon de dificuldade expert, a sua classe é o Allrounder, e ele é um Pokémon melee, que bate de perto. Ele possui como stats 3 estrelas em meia em offense, 2 estrelas em endurance, 4 estrelas em mobility, 2 estrelas em meia em scoring, e meia estrela em support. Você começa a partida como um Roned, no level 5 você evolui para o Dublade, e no level 7 você evolui para o Egg Slash. Quando você começa a partida como um Roned, galera, vocês vão ter que escolher entre o Shadow Sneak ou o Iron Defense, o outro movimento você aprende já no level 2, beleza? O Shadow Sneak é um movimento do tipo Dash, galera, onde o Roned vai utilizar uma sombra, que ele vai utilizar a sombra na direção designada, que vai causar dano aos Pokémon oponentes que forem acertados. Depois da sombra acertar um Pokémon oponente, ou viajar pela distância máxima, o usuário teleporta para a localização final, a distância final da sombra, e ele vai causar mais dano ao Pokémon oponente próximo que for acertado. O final do Shadow Sneak também conta para o Boost Damage, para o ataque boostado do Shadow Sneak, que ele tem um ataque boostado bem diferente, que funciona com contagens, mas isso eu vou falar mais pra frente. E o Iron Defense, galera, é um movimento do tipo Buff, onde o Roned fica envolto por escudos que ficam protegendo ele por um curto período de tempo, mais precisamente por um segundo. Essa proteção desaparece depois que ele bloqueia um ataque, e aí ele vai aumentar também a contagem para o ataque boostado ao mesmo tempo. Então o Iron Defense, galera, ele não aumenta a defesa do Roned, mas o primeiro golpe que ele tomar enquanto o Iron Defense estiver ativo, o Pokémon não vai tomar dano e ainda vai aumentar o ataque boostado do Roned. Entre esses dois movimentos, galera, comecem sempre de Shadow Sneak, o Iron Defense é muito importante para o Pokémon, é extremamente importante você aprender a usar o Iron Defense direito, mas o Shadow Sneak é um ataque que vai causar dano, que vai ajudar o Roned no farm, então sempre comecem com ele, independente se você vai jogar na lane ou na jungle. Lembrando que esse Pokémon aqui funciona muito bem tanto na lane quanto na jungle. Eu acho que talvez no top ele seja um pouco mais eficiente, mas em comp de solo top eu acho que vai ser um pouquinho complicado ele disputar com o Lucario, então na jungle ele também funciona muito bem, beleza, galera? No level 5, quando você evoluir para o do Blade, você vai ter que escolher entre o Sacred Sword ou o Shadow Claw. O Sacred Sword é um movimento do tipo área, onde o do Blade, o Pokémon, ele vai criar uma área no chão em formato de um triângulo, ok? E esse triângulo, tá? Ele vai erudir com um poder oculto, que vai causar dano aos Pokémons oponentes que estiverem na área de efeito e eles também vão ser stunados por um curto período de tempo. Esse triângulo também ajuda o Pokémon na contagem dos seus boosts de ataques, tá? Quando o movimento acerta um Pokémon selvagem, a contagem do boosts de ataque vai apenas no máximo de 2. Já quando você acerta pokémons do time oponente, tá? A contagem do boosts vai aumentar sem limite. No mesmo tempo em que o triângulo causa dano, né? Ali com a erupção do poder oculto, o Pokémon também vai causar um corte pra frente que vai causar dano aos Pokémons que forem acertados. Por um curto período de tempo, depois que o corte acertar, todo o dano causado pelo Pokémon vai ignorar as defesas dos Pokémons oponentes. No level 11, o Sacred Sword sofre upgrade e aí vai aumentar o ataque do usuário por um curto período de tempo se a zona triangular causar dano a um Pokémon oponente. O Shadow Claw é um movimento do tipo dash, aonde o Pokémon tá ali vai dar dois cortes, né? Com as suas espadas na direção designada, causando dano aos Pokémons oponentes. Depois dos dois cortes iniciais, o Pokémon ainda vai realizar um corte final que vai causar mais dano aos Pokémons e também vão empurrá-los, causando stun. A contagem dos boosts de ataques aumentam em um, quando pelo menos um dos três cortes acertam os Pokémons adversários, tanto o Minion quanto o Players. No level 11, o Shadow Claw sofre um upgrade e aí vai aumentar a taxa de Critical Hit para os ataques básicos, os ataques boostados e todos os movimentos do Egg Slash, com exceção do Unite Move, por um curto período de tempo depois que o último ataque acerta. Galera, o Shadow Claw e o Sacred Sword são dois movimentos bem bons pro Pokémon, tá? Eu, nos testes que eu realizei, eu vi mais vantagem no Sacred Sword, apesar do cooldown ser um pouco maior, tá? Dá pra você fazer mais plays com ele. O fato dele ignorar a defesa dos Pokémons depois do movimento ajuda bastante a causar mais dano, principalmente nos Pokémons que resistem mais, tá? Porque aí você vai causar um dano maior neles, ok? E sem falar que ele aumenta mais os seus boosts de ataques, que vocês vão ver, que é sobre isso que o Egg Slash tá no Pokémon Unite, tá, galera? Ele é um Pokémon extremamente forte nos basic ataques, né? Na verdade, nos boosts de ataques, tá? Não nos basic ataques, mas sim nos ataques boostados, beleza? Por isso, eu vou tá dando prioridade, tá? Pro Sacred Sword. Mas o Shadow Claw também é interessante, por ele ter um cooldown um pouco menor, você vai bater mais vezes. O stun que ele causa também é interessante. Então testem esses dois movimentos, porque eu acho que tem potencial pros dois. Mas nos testes que eu fiz, eu achei que o Sacred Sword tá um pouco à frente do Shadow Claw nesse lançamento do Pokémon. Temos que ver mais pra frente quando esse Pokémon sofrer alguns buffs ou nerfs futuros. No level 7, quando você evoluir para o Egg Slash, você vai ter que escolher entre o Wild Guard ou o Iron Head, dois movimentos do tipo buff. O Wild Guard, galera, é um movimento onde o Egg Slash vai se fixar no chão por um curto período de tempo, criando um grande escudo nele, na frente dele. Quando esse escudo aparece, ok? A contagem pros seus boosts de ataques vão aumentar em um e você vai empurrar os oponentes que estiverem na sua frente. E você também vai receber um efeito de escudo depois que esse movimento realiza esse empurrão. Enquanto o Grande Shield estiver na sua frente, se você for atacado por um Pokémon oponente, a contagem pro boosts de ataques vai aumentar em mais um. E se você for atacado de novo por um outro Pokémon oponente, por um diferente, a contagem do boosts de ataques aumenta em mais um de novo. Então esse golpe é bom pra você ficar aumentando os boosts de ataques. Mas lembrando que tem um limite pra no máximo tá dois ataques de Pokémons diferentes. Então ele só vai aumentar no máximo duas vezes o seu boosts de ataque. No entanto, galera, se todo o HP que você ganha enquanto você recebe esse efeito de escudo, se ele for perdido antes do Grande Escudo desaparecer, você ainda vai empurrá-los ainda mais. E se isso acontecer, ok, você vai poder ficar aumentando o seu boost count, ou seja, a sua contagem pros golpes boostados por um incondicionalmente. No level 13, o Wild Guard vai sofrer upgrade e basicamente vai reduzir o cooldown desse movimento que é bastante alto. E já o Iron Head, galera, ok, você vai dar uma investida no Pokémon, ok, na área designada, que vai causar dano a um Pokémon oponente que for acertado. Isso também vai aumentar a sua contagem para o boosts de ataque por um, ok, e ainda você vai se proteger com um escudo especial por um curto período de tempo. Esse escudo não protege o Age Slash de Hindrances, mas ele nulifica dano, né? Eu acabei de inventar uma palavra aqui porque eu tô lendo em inglês, né? Mas basicamente, vocês vão anular qualquer dano que vocês tomarem enquanto vocês tiverem com esse efeito. Quando esse escudo bloqueia um ataque, ele vai desaparecer e a sua contagem de boost de ataque vai aumentar em mais um. E no level 13, o Iron Head, galera, sofrer upgrade que também vai aumentar o seu ataque físico por um curto período de tempo quando um ataque for bloqueado por esse escudo especial. Galera, entre o Wild Guard e o Iron Head, nos meus testes que eu realizei, eu achei mais vantagem o Iron Head, ok, porque além dele causar um dano, ele é um dash que vai pra frente, né? Ele ajuda bastante você, ok, a durar mais nas fights. O Wild Guard também é incrível, mas vocês vão ver que o ataque boostado do Age Slash, como ele vai e vem várias vezes, o Wild Guard, ele vai te prender no chão por um curto período de tempo. Se você for jogar de uma forma mais defensiva, talvez o Wild Guard seja melhor pra você, se você for jogar com um Age Slash mais defensivo, porque dá pra você fazer o Age Slash dessa forma. Apesar de eu achar que ele ainda tem mais potencial sendo jogado de forma ofensiva. Mas o Iron Head é extremamente importante até mesmo, ok, pro estilo de jogo ofensivo, porque vocês vão ver, quando eu for explicar mais sobre o Pokémon lá na frente, que o Iron Head ajuda muito o Pokémon a carregar os boosts de ataques até mesmo fora das fights. O Wild Guard também pode fazer isso, mas como você vai ficar parado, você vai perder um pouco de momentum. Então eu acho que o Iron Head acaba saindo um pouco na frente do Wild Guard, mas dá pra fazer bastante play com o Wild Guard também, ok? No level 9 você vai aprender o seu Unite Move, que é chamado de Coo the Gaze, movimento do tipo área, onde o Age Slash vai dar um corte pra frente, que vai causar dano aos Pokémons oponentes. Quanto menos HP os Pokémons oponentes tiverem, mais dano esse Unite Move vai causar. E se você conseguir abater algum Pokémon oponente com esse Unite Move, a contagem do seu boost de ataque vai aumentar também. O Age Slash é mais um Pokémon que tem duas habilidades, galera. Enquanto você for o Roned ou o Double Age, a sua habilidade vai ser um No Guard, basicamente você vai tomar mais dano, mas você vai causar mais dano. E quando você evoluir para o Age Slash, galera, você vai ter o Stance Change, que vai permitir o Pokémon mudar entre as formas de espada e a forma de escudo. Se você utilizar um movimento de espada, ou seja, ou Shadow Claw ou o Sacred Sword, você vai entrar na forma de espada, que vai aumentar a sua velocidade de movimento, o seu ataque e a velocidade do seu Basic Attack. E se você utilizar um movimento do tipo escudo, que é o Wild Guard ou Iron Head, você vai mudar a sua forma pra forma de escudo, onde você vai aumentar a sua defesa física e a defesa especial. Por um curto período de tempo, depois de você trocar entre a forma de escudo e pra forma de espada, a sua velocidade de movimento e a velocidade dos Basic Ataques vão ser aumentadas. Agora vamos aos Basic Ataques, galera, e prestem bastante atenção, porque é aqui que eu considero ser o grande forte desse Pokémon, mais nos ataques boostados, ok? Como eu falei pra vocês e como vocês perceberam, vários movimentos do Age Slash, quando vocês utilizam ele, você aumenta uma contagem pro seu boost de ataque, ok? Mas basicamente é o seguinte, se você tiver pelo menos um ou mais, sendo que no máximo é 4, ok? A contagem pro seu boost de ataque, você vai utilizar o seu ataque boostado, que vai causar mais dano. Na forma de espada, o seu boost de ataque simplesmente vai causar mais dano, mas é um dano muito alto, galera, ok? Muito alto mesmo. E enquanto você estiver na forma de escudo, você vai dar uma investida pro Pokémon, que vai causar dano, mas é bem menos dano, porém você vai causar stun aos Pokémon oponentes por um curto período de tempo. E adicionalmente, o ataque vai restaurar a sua vida e vai reduzir o cooldown do Secret Sword ou do Shadow Claw quando acertar. Lembrando que isso aqui é o ataque boostado da forma de escudo. E lembrando que todo ataque boostado vai consumir um boost counter, ou seja, uma contagem pro seu ataque boostado. Agora vamos aos Battle Items e os Held Items que eu recomendo para o Age Slash, galera. E tem dois Battle Items que eu achei bem eficientes pra ele. O primeiro é o Slow Smoke, né? Como a gente tá em um metagame onde o Slow Smoke ainda tá bem forte, ele continua sendo uma opção muito boa. Como o Age Slash é um Pokémon que vai entrar na fight e vai usar muito boost de ataque pra causar muito dano, o Slow Smoke pode ser um ótimo item pra ajudar você a causar mais dano nos oponentes. Ele em si não causa mais dano, mas ele vai prender os inimigos e aí você vai tá livre pra tá causando dano neles. E o Eject Button, como sempre, é uma opção de Battle Items sempre muito viável pra qualquer Pokémon. Não poderia ser diferente do Age Slash, que precisa muito do Eject Button de vez em quando. Principalmente quando você ainda não manja muito do Pokémon, porque esse Pokémon pode ser extremamente frágil, dependendo de como você estiver jogando com ele. Então o Eject Button ajuda bastante. E em relação aos Held Items, galera, tem 5 a 6 Battle Items, né? Na verdade, Held Items, que eu achei que combinou muito com o Pokémon. Os dois primeiros eu considero que são fixos, ok? Que é o Muscle Band e o Buddy Barrier. Esses dois itens, na minha opinião, são fixos pro Age Slash. O Muscle Band, porque como eu falei, os Basic Ataques são fortes no Age Slash, principalmente os ataques boostados, e o Muscle Band ajuda o Pokémon com isso. Além de aumentar o seu Basic Ataque Speed e o seu ataque físico. E o Buddy Barrier é bom pra aumentar a vida do Pokémon, ok? Esse que é um Pokémon que, quando você está na forma de espada, ele tem uma resistência muito baixa. Ele pode morrer em questão de segundos se você não cuidar. Então, se você não tiver tanto cuidado com ele, se você não for tão experiente, você vai estar morrendo muito rápido e o Buddy Barrier vai estar ajudando você a resistir um pouco mais, pra dar tempo de você mudar pra forma de escudo, onde as suas defesas ficam muito altas, mas o seu ataque fica muito baixo. Como terceiro item, galera, vocês podem utilizar alguns que eu acho que funcionam bem. O Scope Lens é um que eu testei e eu gostei bastante, né? Que basicamente vai aumentar o dano dos Critical Hits dos seus Basic Ataques, né? Que pro Age Slash é muito bom, como eu já falei, ele é forte nisso, ok? Quanto mais o ataque do Pokémon, mais dano o Critical Hit vai causar. Outro item que pode ser muito bom pra ele, galera, é o Focus Band, como sempre, né? Double Band e Buddy Barrier sempre é uma build muito bom pros All-Rounders. Não poderia ser diferente pro Age Slash. Se você quiser ter uma build mais defensiva, Double Band com Buddy Barrier é muito bom. E, galera, vocês podem até estar rodando o Razor Claw, tá? Pra, novamente, estar aumentando o dano do seu Basic Ataque e causando lentidão depois que você utilizar um dos movimentos. O Razor Claw também é excelente pro Age Slash. Vocês também podem fazer, se quiser, uma build de pontuação, usando o Score Shield e o Attack Weight, tá? Pra estar aumentando o ataque físico do Pokémon também funciona, mas aí fica a critério de vocês testarem, tá? Eu confesso que eu não cheguei a testar muito dessa build de pontuação nele, tá? Mas, com certeza, é uma opção bem viável. Agora, vamos às recomendações de builds e explicações de como que vocês devem jogar de Age Slash, tá, galera? A primeira build que eu vou estar recomendando pra vocês é um Age Slash de Sacred Sword e Iron Head, com o Cellar Items, Muscle Band, Scope Lens e Buddy Barrier, e o Slow Smoke como Battle Item, tá, galera? Se vocês quiserem, vocês podem estar mudando o Scope Lens, tá, tanto para o Razor Claw ou pelo Focus Band, todos esses três itens funcionam bem, beleza? Galera, é o seguinte, como que vocês devem jogar como Age Slash? Primeiramente, vocês devem ter em mente que, enquanto vocês estão na forma de escudo, vocês não causam muito dano, mas vocês resistem muita porrada. E o inverso ocorre quando você estiver na forma de espada, quando o seu dano é muito alto, mas a sua resistência é muito baixa. É importante vocês terem isso em mente, galera, pra vocês saberem o momento de mudar de forma. Se vocês estiverem em grandes teamfights, onde você tá apanhando por muita gente, é interessante você ficar mudando de forma, tá, pra forma de escudo, pra você tankar mais, tá, e mudando pra forma de espada quando você tiver os ataques bustados, ok? Pra você, né, mudar pra forma de espada, né, usando o seu Sacred Sword pra causar dano, e aí você vai usar os seus máximos de ataque bustados pra tá causando o máximo de dano possível, tá, galera? Você tem que ter isso em mente, galera, vocês têm que masterizar, tá, a mudança de forma do Age Slash pra você tá podendo usufruir melhor desse Pokémon. Em grandes teamfights, eu vi que, às vezes, vale a mais a pena você jogar um pouco mais recuado, né, se você estiver sozinho, porque se você for pra cima, né, de muitos Pokémons sozinho, mesmo que você tenha um dano muito alto, a sua resistência fica muito baixa e você não vai conseguir ganhar as fights sozinho, tá, e quando você estiver junto dos seus aliados, né, fique bastante atento, tá, pro momento de você mudar pra forma de espada, tá, e tá utilizando os seus ataques bustados pra tá causando o máximo de dano possível, tá bom, galera? E uma dica, galera, sobre o Iron Head, tá, muito importante, não usem ele apenas nas fights, utilize o Iron Head enquanto você estiver se deslocando pelo mapa, tá, enquanto você estiver indo pras fights, pra você já ir carregando os seus boosts de ataques. Quando você usa um Iron Head, você aumenta um boost de ataque pra sua contagem. Dessa forma, você vai chegar nas fights com pelo menos um ou dois ataques bustados, galera. E aí, quando você utilizar o seu Secret Sword, você ainda vai ter praticamente quatro ataques bustados, ou três, pelo menos, tá, dependendo de quantos Pokémons que você acertar. Então, é muito importante essa economia, tá, e você ir acumulando os seus boosts de ataques ali, tá, nas contagens. Então, utilize o Iron Head pra isso, beleza, galera? E já a segunda build, tá, é bem parecida, tá, galera, com a diferença que no lugar do Secret Sword eu coloquei o Shadow Claw, tá, por ele ter um cooldown menor, ok, basicamente você consegue utilizar ele mais vezes, tá, e ele também carrega o ataque bustado bem. Apesar que o Secret Sword pode carregar mais de um, né, e o Shadow Claw, até onde eu vi, até onde, né, eu consegui perceber, ele só aumenta um, né, por vez que você utiliza ele. Mas o stun que ele causa é interessante, ajuda o seu time bastante em teamfights, tá. É mais uma build alternativa, apesar de eu ainda preferir a primeira, essa segunda também pode funcionar, tá bom. Então, galera, só relembrando o combo do Aegislash, tá bom, galera, pra essas builds, tá, independente se for a primeira ou a segunda. Recomendo que vocês vão estacando o máximo que vocês puderem o seu boost de ataque com o Iron Head até chegar nas fights. Chegando nela, você vai iniciar com o seu movimento de espada, seja ele o Secret Sword ou Shadow Claw. Na sequência, vocês vão estar utilizando o seu Slow Smoke, tá, e vocês vão utilizar todos os seus ataques bustados, e aí, rapidamente, vocês mudam pra forma de Shield, pra vocês estiverem tancando, né, o dano na sequência da teamfight, beleza. E pra terminar o vídeo, eu quero falar um pouquinho rapidinho sobre o seu Unite Move, né, o Coupe de Grace, né, em francês, aqui falando pra vocês. O seu Unite Move, galera, não tem muito segredo, tá, galera. Em grandes teamfights ali, vocês podem estar utilizando pra estar finalizando os inimigos, ele é um ótimo movimento pra finalizar os oponentes, beleza. Lembrando que se você finalizar eles, vocês ainda conseguem mais contagem pro ataque bustado, tá. Então, ele é um excelente move pra estar finalizando os oponentes. Ele não é tão bom assim em relação a outros Unite Moves, mas como ele carrega bem rápido, ele pode ser bem útil, beleza, nas teamfights. Pode também ser uma alternativa de golpe pra você estar roubando os objetivos, beleza. E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do guia completo do Egg Slash, tá, trouxe esse guia mais rápido do que os outros lançamentos passados, né, Onde eu tava demorando mais tempo pra estudar o Pokémon. Esse aqui eu já me dediquei pra tentar trazer o mais rápido possível pra vocês, beleza. Mas ainda tem muita coisa pra gente aprender sobre esse Pokémon, tá. Em breve eu vou trazer mais builds deles, então fiquem ligados aí no canal. Se vocês gostaram, peço que deixem o seu like e o seu comentário aí embaixo com o seu feedback, né. Eu quero saber como que vocês estão jogando o Egg Slash, o que vocês estão achando desse novo Rounder pro Pokémon. Eu achei ele incrível, ele é meu Pokémon tipo fantasma favorito, então eu vou estar usando ele por muito tempo ainda, vou estar jogando bastante com ele. E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho pra vocês receberem as notificações sempre que sair um vídeo novo aqui pra ajudar o Evolution a crescer cada vez mais. Muito obrigado por tudo, galera, vejo vocês num próximo vídeo. Valeu, falou!